Fudendo tanto essa vadia Você tá de frente, é meu mano arabiano do Youtube O astro do movimento Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e armas Fudendo tanto essa vadia Minha paz terrível te incomoda Isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e joia Você não conhece não Nego, tu não tem noção Quando é dia de vale, eu deixo aparecer o pentão Meus criam, sempre na função Azevedo na função As piranha rebolando Pronto, lança e balão E na chumbada é assim No salgueiro foi assim Lá na força, na coruja Lá no castro e no martins Ela vence a honeymoon Black lança no paninho No final do baile é certo que tu vai vir dar pra mim Não ligo pra nada Muito menos pra ela Essa doida metendo bronca vai terminar na favela Apertei o ice Hoje só homenagem Tenta falar mal dos cria Quando vê rende homenagem Mente o tanto que hoje em dia Tá com corte de cabelo diferente Preta essa bunda tá mexendo com a minha mente Vivemos só momentos Somos tão inconsequente Que se for do mundo Vamos acender mais Uh, fudendo tanto essa vadia Minha paz terrível te incomoda Isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e armas Uh, fudendo tanto essa vadia Minha paz terrível te incomoda Isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e joias Drogas, ontem andava descalço Ontem andava descalço Hoje o trem tá nem marcado Hoje vai ser baile lotado Bastei ver o arrego tapado Cordão de ouro branco cravejado Chuva de lance, fuziu pro alto Rossinha, Antares, Martins, Pinheiro Serrinha, Complexo, Coruja, Mineira Ficar, Fijote, Dende, Salgueira Qualquer bandeira Nós tem conceito De dois quilôs de parque A Mercedes ou na Ferrari Nós é mídia em qualquer baile E nos clubes, a sociedade Comecei ficando de greve É hora de cobrar quem me deve Não vou de sobreviver nas trevas É por isso que ninguém se atreve Por hoje Vive nessa vida bandida Uh, minha paz terrível te incomoda Isso tudo é normal Traficando ideia nova Assaltando outra loja Uh, viver nessa vida bandida Uh, minha paz terrível te incomoda Uh, isso tudo é normal Drogas, coelha de mulheres, giro e joia Quem tá de frente é meu mano arabiano do Youtube O astro do momento Um, dois, três, três, quatro, quatro